Paca, nadando, é isso mesmo, paca, paca, aquele animal, a paquinha, ou de nome científico, cunículos, paca, é um animal muito bonitinho, também tem pessoas que gostam de comer, dizem que é uma carne muito apreciada, existem criadores legalizados que podem comercializar a carne, parece que não é nada barato, cerca de 50 reais o quilo, mais ou menos, e um animal vivo custa entre 1.200 a 1.400 reais, porém, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, é a paca nadando, cara, nadando, então, tá aí o vídeo, vamos dar uma olhada nesse vídeo, vem comigo, eu sou o biólogo Henrique, e a gente vai estar assistindo a paca nadando, segue o vídeo aí, impressionante a coloração dessa água, olha aqui, olha como é que ela nada, eu nunca vi uma filmagem de capivara, mas deve ser muito parecida com a paca, pacas são roedores, assim como as capivaras, né, possuem aquele dente incisivo que nunca para de crescer, olha aqui, água transparente, essa filmagem eu peguei aí, eu recebi do Facebook, foi um meme do Facebook, estourou aí no Facebook, e algumas pessoas pediram para eu explicar, dá para ver aí pela água, que está borbulhando, mano, muito provavelmente isso aí é imbonito, bonito que tem essa floração da água, é uma água tão cristalina que dá para ver, olha, nossa, lembra até aqueles hipopótamos nos filmes da National Geographic, olha que barato, que bicho lindo, gente, é muito lindo esse bicho, muito legal. E aí, foi uma curiosidade incrível, né, se você gostar, se inscreve, dá um like, comenta, que eu vou começar a botar um monte dessas reportagens curiosas, um abraço e até a próxima.